Então vamos lá, Black Myth Wukong, galera. Primeiro, gostaria de falar que eu estou no terceiro capítulo, eu estou no bioma de neve, tá? Então eu acabei de passar da parte da tartaruga gigante, eu acho que eu já estou bem avançado no terceiro bioma, então eu devo estar terminando esse bioma para pegar a relíquia desse lugar, tá? Então é só para dizer até onde eu estou, não zerei ainda, então eu vou falar sobre o que eu achei até agora. Bom, galera, eu estou achando o Black Myth Wukong um jogo sensacional. O jogo tem defeitos, eu vou comentar alguns deles, mas esse é um dos grandes jogos que a gente teve nos últimos tempos. É um jogo chinês, né, de uma empresa que é pouco conhecida aqui para a gente, a Game Science, mas com um orçamento milionário, claro, é um jogo de alta qualidade e de alto investimento. E é um jogo de ação e aventura com elementos Souls, tá? Eu vi essa discussão muito grande aí na internet sobre se esse jogo era Souls-like ou não. E aí, assim, cara, isso vai muito do que cada um considera Souls ou não, tá? Para mim, esse jogo difere bastante de jogos Souls, né? E Souls eu estou falando especificamente, Elden Ring, Dark Souls, né? Que foram os que eu joguei. Jogando agora Dark Souls 3 e Elden Ring. E assim, a gameplay é muito diferente, você entende? Mas assim, muito diferente. E eu vi gente falando, ah, é muito difícil, então é o Souls-like. O Souls-like é definido por dificuldade, galera? Eu não acho. Mas aí fica aí a discussão para vocês, como eu já comentei várias vezes aí com, né, eu estou começando nesse mundo de Souls. Eu, para mim, tá? Esse jogo não é um Souls-like. É um jogo de ação, aventura. Tem algumas semelhanças com o Hack Slash também, em alguns momentos. Com vários elementos de Souls, sim, tem vários elementos. Mas diferem muito, principalmente no gameplay. Eu acho que esse jogo é uma mistura, se você for pegar de gêneros, os God of War antigo, os God of War novo e Dark Souls, o Elden Ring, sabe? Então, assim, é um jogo que junta elementos desses três gêneros aí, mas tem a própria personalidade. Você não acha que você está jogando nenhum desses jogos, sabe? Isso é muito, muito, muito legal. A gente falou muito ano passado sobre o Alan Wake 2, que era um jogo que pegava elementos, muitos elementos de outras franquias, como Resident Evil, Silent Hill, mas tem a sua própria identidade. Você não acha que está jogando nenhum desses outros jogos, apesar de ter muitos elementos. E o que tem de elementos Souls? Tem a Bonfire, igualzinho, a questão de upar nível ali, o Lock On, certas ocasiões, tudo tem... O estilo de level design tem muitas semelhanças, realmente. Mas o jeito que as sidequests são feitas, que são bem complicadas, assim, de você descobrir sozinho... que não tem a sua própria identidade, que será um tempo e a sua própria identidade. Eu acho que a gente tem que estar feitas.